Você falou, e na hora que você falou assim, sabe quando eu percebi que o tempo passou pra mim? E aí, quando a gente tem filho, a gente percebe muito que o tempo passa. O tempo passa é bom. Pensa, passa na sua frente, né? E a minha filha vai fazer oito anos agora. Nossa, impressionante. Como que o tempo passa? É aí que você nota o tempo passando na sua frente. São oito anos que você vive vendo, assim, tudo e lembrando. Que lindo. Mas, Diego, é lindo? É bom ou ruim esse tempo passando? É lindo. É muito lindo. Ao mesmo tempo que é lindo, você fica querendo rebobinar na sua cabeça um pouco e viver um pouco... Ô, gente, é isso mesmo? A gente chora. E aí ele nasce em canchão. É o grande hotelo, né? É. Mas o pai é a mãe dele? Não. A mãe é a mãe. Mas é um homem. Não entendi. É simbologia. Não, parece coisa de cavalo marinho. Simbologia. Simbologia. E aí Tchau, gente. Tchau.